Olá, meu nome é Camila e eu sou da Carhani Turso. Neste episódio vamos falar de passeios em Roma. A Carhani tem muito orgulho de ser uma das parceiras oficiais dos Museus do Vaticano. Com isso, nós temos alguns importantes benefícios. Por exemplo, seus clientes estão fazendo fila para entrar nos Museus do Vaticano. Com o nosso ingresso, a entrada é separada do público. E com essa facilidade, vocês otimizam o tempo dos passageiros. Porque as filas na alta temporada podem chegar a duas horas. Nós oferecemos mais de dez tours diferentes dentro do Vaticano. Além da emocionante experiência de ver o papo. A chamada audiência papal. E não é só isso. Ainda em Roma, o imperdível Tour do Coliseu. Que também temos a entrada sem fila. E para quem quiser conhecer mais sobre a cidade. A minha dica, para aquele passageiro que sempre te diz que já conhece tudo. Ofereça uma aula de pizza. Ou uma aula para aprender a fazer as deliciosas massas e molhos. Ideal para a família, amigos ou grupos pequenos. Tenho certeza que eles vão se divertir muito. Obrigada. Obrigada.